Cara de pau da bandidagem não tem limite, olha essa imagem, olha essa imagem dos vagabundos roubando motocicletas numa concessionária no sul de Minas. Alô Jacutinga, alô Jacutinga, terra boa. A Camila Dourado vai mostrar pra gente a cara de pau dos caras levaram a moto dentro da concessionária. Que história é essa Camila? As imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens entraram em uma concessionária em Jacutinga. A dupla chega a pé no local e anuncia o assalto. Segundo as funcionárias, eles estavam armados e obrigaram as vítimas a ajudarem na ação. Repare que eles vasculham a loja, enquanto um mexe nos equipamentos das motos, o outro está no caixa e ainda dá ordem para os funcionários. Tem chave de alguma moto aqui? Na sequência, cada um sobe em uma moto e eles fogem do local. As câmeras mostram parte da fuga sentido a rodovia MG290 para Itapira, interior de São Paulo. A polícia foi acionada e uma operação foi montada para localizar os suspeitos. De acordo com a polícia, durante a fuga, os criminosos perceberam a presença da guarda civil municipal e escondeu as motos roubadas em uma casa em Itapira. Um dos suspeitos foi preso e os bens recuperados. Outros produtos furtados na região também foram apreendidos. Ainda de acordo com a polícia, uma das armas usadas pelos criminosos era de brinquedo. Renato, que cara de pau, Renato. Que cara de pau, né? Você viu? Eles entram dentro da loja, tacam o terror também, ameaçam. E saem com a motoca, filho. Dali mesmo. É a motoca, eu não manjo muito de moto não, mas essa é top, hein, bicho? Bonitona lá, é só motona grandona. Ó, essa é aquela, parece a do Miltinho aqui. Quando liga, parece um avião. Não, o Miltinho usa velotrol porque ele não dá nem altura de andar numa moto dessa. Colocou o Miltinho nessa moto laranja que o rapaz saiu ali, olha lá. Essa moto aí, Miltinho não dá pé não. Para no sinal, ele cai. Você vai pegar os ninjas, né, filho? O cara sai acelerando ali, pegou a BR e sumiu na neblina. Só que a casa caiu, filho. Lá no estado de São Paulo, lá no interior de São Paulo, em New York, em São Paulo, a casa caiu, filho. Como é que é a moto do Miltinho? Faz, Renato. Essa é a motinha. O motão, o motão agora. Na curva os caras, vai até coladinho assim no chão, né? Agora, eu sou muito desastrado, então eu não tenho coragem. Eu também não ando, mas tem uns caras meio bobo, fica acelerando a moto também, cedo. Ou de uma, do outro lugar. Porra, acelera a moto na BR, outro lugar, pelo amor. Você está dormindo em casa, fica... É o meu bairro, é o meu bairro, é o meu bairro, é o meu bairro que eu vou descobrir ele. Ele fica ali na pampulha, dá 10, 11 horas e começa. Ah, acelerando a moto, pelo amor de Deus, bicho bobo, jacu. Ô, Renato. Agora, presta atenção nessa imagem.